é o nível do Araia né velho tem que ver se o cara tem um banho me ajuda o cara tem que fazer um time tem que trocar o Afrodite para alguém se deba também tem que tirar esse carinha aqui né porque senão deixa eu pensar aqui é um time bem diferente a gente tem aqui ele não é de june poxa mas todos meus time tem june é complica né eu vou te peço é que o empino vai levar um tio muito fácil Tá, mas faltou o tempo pra pensar, né? O Noi que nos jogou primeiro O Noi que nos deu e jogou primeiro Beleza Esqueci de colocar o esconder aqui, né? Falta colocar o esconder, né? Ó, foi no meu rado Bom que no meu rado, ó Vai maximizar o dano Colocamos aqui a Pandora Um na Pandora e dois no Hypnus Esse Shun também vai incomodar o Shun, né? Porque o Shun pode dar o Shun pra alguém E aí complica a minha vida Eu não uso a compra do Supermundo, é que eu não uso o Tiago Marinho, né? Já tem essa Zika Vou ver aqui, toma ataque Tem que tentar finalizar essa moça, né? Beleza, aí ó Ativou todas as asas aí, ó O nosso amigão Então, dá uma perdida aqui Continua dando uma perdida aqui na moça A honrada, vamos tentar A honrada aqui O Geniosos Tá sim Sem B.O. Ah, e ele sempre silenciando aí, ó Custo zero Agora a gente vai dar um duplo rada aí E imitar agora Ah, já deu aí, ó Um finish Ah, tá difícil, né? Tá difícil Ah, esse Shun ali tá difícil Vamos eliminar o Shun Ah, vamos agora no Afrandi O D.O.I.D. O D.O.I.D. O D.O.I.D. Da agora, ó Assistência Show de bola Show de bola aí, ó Não, mas Rada vai te acertar, Proditch O Rada vai te acertar, ó Só lamento por ti Ih, nem precisou, né? Nem precisou, você resolveu ali, ó Show de bola. É nada a ver esse cenário de cinco dias, velho. Não é que tosqueira. Caça. Vamos no yoga divino? Ou no kami? Vamos no yoga divino porque, calma, acho que estou pensando. E no Shun, hein? E no Shun. Deixa eu cancelar a cura do Shun aqui, ó. Beleza. Vamos ver se ele vai no nosso contador ou não. Já foi no contador, né? O que a gente faz? A gente ataca, né? Eu estou com essa violência de árvore aqui tem séculos, né? Olha, que dano nasce, hein? Opa! O viola foi surpreendente. Ah, e ele conseguiu anular um negocinho meu, né? Vou pensar aqui. Nós teremos um cenário durante cinco dias duas vezes, né? Que ainda falta pegar mais de uma vez cinco dias. Cabo que tem cinco dias do próximo, né? Esse cara está de quimera, né? Imortal? Nunca nem vi. Fechei no o quê? No diamante três? Alguma coisa assim. O Shun já virou linda. O Shun já virou linda. Mas acho que ele abre dia dois, se eu não me engano. Mas acho que sempre no dia um, ele... Eu sei que vai ter um dia normalmente, ele fica um dia sem aparecer. Aí no outro dia ele aparece com outro boss. Mas ele é mensal, né? É pra ter resetado. Mas eu nem conferi também. É pra fazer no último dia do mês? Olha, ele escondeu o Hada dele, ó. Foi esperto de ter escondido o Hada. Mandar ele ficar caladinho. Ah, viu? A flopou, o Hada dele tá flopado. Não ativou todas as aulas na rodada dois, flop. Mas esse Miro vai arregaçar, né? Quantos pontos ele deve ter o quê? Ele tá com nove, dez. Hum, ele vai dar um ataque em área, hein? Quatorze, ele vai pra quinze agora. E um ataque em área pra fechar. É, dá um... É gato bonito. O que a gente faz? É até ele também. E agora, a gente tem que sinalizar esse... Calma aqui, né? Voou, hein? Deu uma voada ali. Deu uma voada ali. Ó, o que? Isso tava causando dano em mim ali. O Seiya deu uma bugadinha. Ó, o Zoukata... Ah, é mesmo, hein? Nós tinha esquecido disso, que a pergunta foi embora, velho. Aí deu uma flopada, hein? Porque o outro pereceu. É, vida segue, vida segue. Pode eliminar. Ah, eu tenho o Feio ainda aqui, ó. Pô, tá batendo no amigo, né? Da vez, cara. Tá bom, tá bom. Seiya diminui, tá puro, então não tá tão mal assim. Tchau, 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 tchau.